Então vocês viram já com relação às características do barracão, vocês viram também com relação aos equipamentos necessários, então desde a parte de ambiência, como aquecedores, a importância das primeiras semanas, depois ventiladores, nebulizadores, assim como também comedoros, bebedoros. Então tudo isso são equipamentos primordiais, essenciais, não tem como deixar de ter e logicamente eles têm que ser usados adequadamente. Então você tem uma preocupação muito grande relacionada ao manejo, logicamente você tem o aspecto da instalação, a gente vê a higienização, vocês viram também a questão do preparo, dos cuidados com reutilização da cama de frango, a gente falou dos equipamentos, uma preocupação muito grande na agricultura que é a ambiência, então o aquecimento com relação ao espaço de recepção dos pintinhos, a alimentação, como é feito esse arraçoamento, qual que é o manejo de água, a qualidade da água é importante, a gente vai falar disso, e também os programas de luz, então isso vai depender logicamente da estação do ano, da luminosidade da região, qual barracão está inserido, logicamente isso tudo tem a ver aí com a forma de estimular ou inibir a questão do consumo de alimento pelos animais. Então logicamente isso tudo depende de vários aspectos que a gente vai ver um pouquinho agora. Então quando a gente fala de instalação, a primeira pergunta que vem, quantos frangos cabem no barracão? Isso muitos alunos nas aulas práticas perguntam, professor, mas quantos frangos que cabem nesse barracão? O que a gente costuma dizer é que justamente você tem aí que ter um bom senso, pondera justamente a quantidade, o tamanho do barracão logicamente faz toda a diferença, e também a questão da linhagem, vai fazer também o tamanho que esses frangos vão ficar aí na fase final da produção, então não é porque são pintinhos que eles ocupam pouco espaço que você vai levar em consideração o tamanho deles enquanto pintinhos, não, você tem que levar em consideração que no final da produção, cada unidade você vai ter em torno de 2, 2,5 kg, que é a média brasileira. Então quantos frangos que cabem por metro quadrado? Então você tem barracões que servem em torno de 10 até 20 frangos por metro quadrado, então isso é muita coisa. 20 frangos por metro quadrado é extrapolando, é chegando ao cúmulo de uma densidade muito grande. Então a normalidade hoje nos barracões que as grandes empresas integradoras falam é de 12 a 14 frangos por metro quadrado, levando em consideração que esse frango ao final do período de produção vai chegar em torno de 2 kg de peso vivo antes do abate. A média do barracão, geralmente você tem de 10 até 15, sendo de 12 a 14 metros, e a largura, é bom e importante falar, porque aquela largura está relacionada também ao número de equipamentos que vai ser usado. Então quanto maior a largura, maior o número de equipamentos. Então vocês lembram, quando vocês viram a questão do, por exemplo, posicionamento dos ventiladores. Quanto maior a largura, você vai ter que ter mais linhas de ventiladores e também mais posicionamento, por exemplo, 4 a 6 ventiladores por linha. Por quê? Porque o barracão é difícil adissipar esse calor, esse ar fica estagnado. Se for uma pressão positiva, então o barracão, é muito mais difícil esse ar se dissipar. Então logicamente o uso do ventilador vai ser muito mais constante. Então o que vai depender da largura do barracão? Até coloquei aí brincando um pouquinho com continuidade o dinheiro. É o grau de investimento ao limite. Você tem barracões de 20, 25 metros de largura, mas logicamente o investimento também em equipamentos tem que ser proporcional a isso. E o comprimento também está associado ao grau de investimento. Então muito associado também ao sistema de abastecimento, você vai relacionado ao relacionamento de água, equipamentos. Então o limite justamente vai ser esse. Então você pode ter barracões mega grandes, super grandes, e aí que está relacionado também que teve investimento adequado com relação aos equipamentos. O que se tem que levar em consideração também é a preocupação com relação a calor. Então a maior fase da preocupação com relação ao manejo, a gente tem nas fases de produção, a preocupação muito mais em ventilação, em resfriamento do animal, do que propriamente o aquecimento que vocês viram no manejo inicial. Então por exemplo, depende da região. Então regiões de clima quente e úmido, largura até 8, pelo menos um pé direito aí de 2,8 metros. Local quente e seco, então, de uma largura maior ainda, olha o tamanho do pé direito. Conselha-se aí em torno de quase 5 metros de pé direito. Isso quando não estiliza-se o lanterninho. Lanterninho é uma estrutura que você tem aí, que sobressai ainda o primeiro telhado, que é justamente para sair o ar quente lá por cima. Então aí as paredes laterais em torno de 0,40 mais tela, isso para as pressões de pressão positiva, e os extremos fechados. Então hoje a média, hoje não, já há um tempo aí, o que seria o barracão padrão brasileiro, é um comprimento aí que varia de 50 a 150 metros, uma média de 120 metros o comprimento, largura média de 12 metros, o pé direito variando aí próximo dos 3 metros, e as muretas, que são essas daqui laterais, em torno de 0,20 até 0,30 centímetros. Então um galpão mais atual, até coloquei parênteses moderno, não quer dizer o que não está nessas medidas é arcaico, não é isso. Então um galpão mais atual, você tem aí em torno de 1.440 metros quadrados. Então uma lotação, se a gente for analisar perto de 12 aves por metro quadrado, em torno de 18 mil aves, no barracão aí de 120 por 12. Outra questão que a gente observa também com relação ao clima e topografia, logicamente o barracão tem que estar no local plano, de preferência na orientação leste-oeste. Por quê? Pela questão do sol. Então você tem aí uma dissolação, de raios solares atingindo o barracão por igual, porque se você pega aí um sentido perpendicular, praticamente na seia do sol, colocando, por exemplo, no sentido norte-sul, você vai ter o barracão atingindo as laterais. Então você tem pela manhã um grau de insolação muito grande na área leste, e do outro lado do barracão, na área oeste, você tem uma radiação solar muito maior na parte do outro lado. Então você tem o necessário o quê? O que vai acontecer aqui? Um maior manejo de cortinas, ventiladores. Então você vai ter que mexer mais do barracão se você não estiver disposto nesse sentido leste-oeste. Não estou dizendo que tem que ser perfeito, leste-oeste certinho aí com relação aos graus, a localização, o posicionamento do galpão. Não. Você tem que manter pelo menos no sentido leste-oeste, não tão direito, mas que o mais próximo possível disso. Senão, você vai ter que mexer bastante equipamentos associados à ambiência. Então aqui só um exemplo para vocês, uma planta de quatro galpões, totalmente já estados, você tem aí o galpão, você tem a casa de máquinas, você tem aqui os silos que fazem por esses canos aqui, a questão do arraçoamento, ventiladores, exaustores, aqui são barracões de pressão negativa. Então quais são esses tipos de galpão? Pressão positiva ou pressão negativa que eu estou falando para vocês? Pressão positiva é o que tem ventilação natural, você não tem um único fluxo de entrada e saída de ar. Então você tem a entrada pelas laterais, a ventilação natural do ambiente. Então aí você tem que ter um manejo constante de cortinas, em decorrência justamente dessa variação dessa ventilação. Muitas das vezes, você tem certas épocas do ano, ou dependendo da região que esse galpão está, você tem pouca ventilação, o que vai demandar maior acionamento também de ventiladores por um maior período. Então tudo isso é uma preocupação em relação à ambiência. Geralmente o que é importante ter, perto desses galpões de pressão positiva, árvores para assombreamento. Então o uso de ventiladores mais facilmente, como eu falei para vocês, essas árvores aqui acabam facilitando, diminuindo um pouco mais a preocupação com relação ao resfriamento. Sempre lembrando, gente, dois terços praticamente do manejo de um galpão, de uma produção de aves é resfriamento. Você tem que ficar preocupado em ventilação, nebulização, resfriamento dos animais. E o de pressão negativa? Ele é o contrário. Você tem um com a corrente de ar, sendo pelo captador de ar, como também pelos exaustores. E no meio você tem linhas de ventiladores que mantêm o fluxo unidirecional desse ar. Então você tem o uso de ventiladores que fazem um vento em torno de 2 metros por segundo, a velocidade do ar dentro dos aviários, dos galpões. Então isso faz com que você tenha um resfriamento maior. Então lembre-se que esse ar, comumente trocado do externo e interno, faz com que você tenha maior troca de calor. A partir do momento que você tem o contato desse ar mais fresco com o ar, você tem uma troca de calor. Então esse ar tem que ser movimentado frequentemente. Bom, por ter uma pressão negativa por meio de uso de ventiladores, exaustores e tudo mais, aí pode-se até ter um pé direito mais baixo, porque a ventilação não vai ter um ar estagnado, o ar vai estar sempre em movimento. Então geralmente é um barracão. Ah, professor, mas em barracão a pressão positiva, ele pode ser adaptado para a pressão negativa? Com certeza. Qual que é a importância dessa? É a captação do ar e a saída do ar. Tanto interna, como os dos ventiladores em linha, que movimentam esse ar de extremo a extremo. Então logicamente a pressão negativa, você não pode ter entrada de ar lateral, então um único fluxo. Então cortinas levantadas, então também associada a luminosidade, a questão de insolação. Outro ponto bastante importante é o sentido do aviário também, Ita-Leste-Oeste. E aí uma variação da pressão negativa são os dark houses, que seria um galpão mais moderno, onde demanda logicamente um investimento muito maior, os chamados galpões escuros. É também de pressão negativa, não é um terceiro tipo de galpão, e sim uma variação de um galpão muito mais moderno que seria dos outros aviários com cortino. Qual que é a diferença desse daqui? O próprio nome fala. Os animais ficam o quê? Dentro de um local muito mais escuro. Então você tem o galpão totalmente fechado, você não é fechado só nos extremos e nas laterais você tem grade, você tem a parte de tela que abre. Não, você pode ter algumas pontas, mas sempre vai estar fechado, com cortinas aí, praticamente blackouts, que vão estar fechados, exaustores, ventiladores, sempre ligados. Pra quê? Pra esse ar ficar praticamente sendo trocado diretamente. Então você tem o maior confinamento de aves, isso possibilita por quê? Essa escuridão. Quando a gente fala escuridão, você pensa que é um breu, completamente escuro. Não, não é isso. O que se deve a essa dark house é por quê? Uma luz mais branda dentro da necessidade do animal. Então o que geralmente está associado? Os animais mais jovens, eles têm que consumir maior ração. Então você tem uma maior luminosidade. Com o desenvolvimento do animal, ficando animais mais maduros, mais próximos aí do final da criação, essa luminosidade ela tende a diminuir. Lógico que isso também ocorre uma variação. Quando você demanda maior necessidade de fluxo de ração, de água para o animal, é a luz que está estimulando. Então muitas vezes, dependendo do objetivo da criação, você tem também como mexer nessa luminosidade para determinar maior consumo. Consequentemente, o que vai ter? O menor estresse e melhor conversão alimentar também. Então as dark houses não são realmente uma variação, algo moderno que está na moda. Pelo contrário, o custo-benefício de uma dark house ela é muito alta. Por quê? Justamente por essa melhor conversão alimentar e menor estresse. Então você vai ter menor mortalidade de aves. No desbarracão, você vai ter também um menor desperdício de ração. Aves vão chegar em um grau de uniformidade maior. Tem todo aí um ponto também que é necessário. E logicamente, as empresas integradoras, elas demandam cada vez mais um maior número de aves, um maior número de produção. Então para intensificar uma produção, os galpões escuros, as dark houses, acabam sendo uma alternativa. Mas viável ou não depende do produtor. Por quê? Por causa do alto investimento. Certo? Aqui são algumas fotos para vocês verem. Pintinhos na primeira semana. As aves aí trocando, dividindo penas para o margem e tudo mais. com aquecedores. Aqui, no caso, são cortinas que vão dividir os lotes, os comedouros, bebedouros ali também em linha. Aqui atrás. Aqui uma vista longitudinal do barracão. Então você tem captação de ar. Tudo bem fechado. Pronto para receber. Os pintainhos aí. Provavelmente já está no comecinho. Bem baixos aí. E esses bebedouros e comedouros, como vocês já viram, na medida da produção, eles vão subindo de acordo com o tamanho do animal. Aí a lateral do barracão é totalmente fechada. Então daí eu me pergunto. O que acontece se faltar energia? Para um aviário desse, do tipo Dark House, logicamente tem que ter um gerador de energia suplementar. Porque caso isso falha, os animais mantidos no confinamento, dessa forma, sem a circulação de ar necessária, a mortalidade vai ser elevada. Elevadíssimo, para falar a verdade, em poucos minutos. Em uma hora você tem uma mortalidade muito grande. Os animais, caso você não tenha uma ventilação. Então é muito comum que os aviários, que são os Dark Houses, tenham dispositivos de segurança. Então no caso de falha, queda de energia, caso não tenham, é difícil não ter, o investimento que foi feito disso, não vai investir no gerador, acaba sendo um paradoxo. Então caso você tenha uma falha no gerador, você tem dispositivo de segurança que faz com que as cortinas laterais caiam. E aí tem uma certa mínima ventilação para os animais poderem sobreviver mesmo, sobreviver por mais tempo. Aqui só mostrando também o barracão, o vetário aí na frente. E aqui o sistema de funcionamento do resfriador, evaporativo. Então muitas vezes você tem, como se fosse um painel feito dentro de material, ciclado, que você tenha um gotejador que vai colocando, caindo água, que vão passando, isso aqui ele tem, é certo de sinuosidade para essa água demorar para cair. E aí você tem o ar externo sendo captado. Então o que acontece? Esse ventilador que está puxando esse ar externo vai fazer com que puxe também a umidade desse distribuidor, desse painel evaporativo aqui. E aí cai a água, essa água é bombeada novamente lá para cima, e aí você tem uma troca constante de calor. Sendo mantido o ar lá para dentro, limpo, que isso daqui serve também como filtro, e também úmido. O preparo do barracão, para a recepção, vocês já viram, então a higienização das instalações e equipamentos é importante, para ver pelo menos aí 90%, 95% do contaminante. Remoção também da parte mais grossa de sujidade, restos de ração, limpeza dos equipamentos, o manejo da cama que vocês já viram. Você faz uma limpeza seco com lança-chamas, depois uma limpeza úmida com questão da água sobre pressão, umas maquininhas. Usa um desinfetante que pode ser variável, aí tem todos os tipos para tudo que é gosto, não tem um desinfetante ideal. O ideal seria que fosse barato, eficiente, baixa toxicidade, um poder residual muito grande, que não fosse corrosivo, por quê? O grande problema desse poder, que tem um alto poder residual, muitas vezes, e eficiência, é que eles possam ser corrosivos para os equipamentos. Outra questão, que tem alto poder residual, muitas vezes você tem aí, um odor desagradável, que não é tão estável. E uma questão também maior, que é importante nos últimos anos, é a questão de ser biodegradável, para esses desinfetantes não serem jogados simplesmente nos mananciais, sejam jogados para captação pelos sistemas pluviais. Então, o seticida, fazer o controle de roedores também, joga a cal, vocês viram aí no manejo da cama, e aí mantém o vazio sanitário de 10 a 15 dias, para interromper um ciclo ao outro. Aqui são as fotos de preparo da cama, aqui a remoção completa da cama, que é a limpeza, você tem escovas aqui, que vão fazendo a limpeza, dessa cama, aqui no caso do uso, para retirada das penas, então passa uma vassoura de fogo, ali na foto abaixo, limpeza seco, depois limpeza com jato de água pressurizado, e aí uso desinfetantes, para tudo que é gosto. Depois joga-se a cal na cama, é feito toda a questão, estou passando rápido, vocês já viram essa parte, é feito tudo o manejo da cama, tá certo? E aí a cama, conforme eu já vi, vou passar mais rápido aqui, que vocês já viram na última atividade, então a função da cama é absorver excretas, então diminuir o contato com as aves, porque é uma fonte de contaminação, das excretas com as aves, a importância também é reter a água, isolar as aves do frio, realmente com relação ao piso, então se for piso de concreto, esse isolamento tem que ser maior comparado ao piso, se for de, não for de concreto, se for piso de chão firme, e que mantém uma superfície mais confortável, esse é o nome da cama de frango, então o material adequado, ele tem que unir essas características aqui, então para isso tem vários tipos, então é importante também que a partícula seja de tamanho médio, ela não pode ser muito fina, por quê? Porque com o pisoteio das aves, e também o manejo e tudo mais, a áreação e tudo mais, ela pode suspender no ar, e isso pode dar o problema também respiratório nas aves, logicamente o estresse e a mortalidade, tem que ter boa capacidade absortiva, um bom isolamento do piso, amortecimento também, isso daqui é primordial, principalmente para o produto final, então, por exemplo, países da Ásia, o Brasil exporta muito, uma característica importante desses importadores, é que eles querem, eles consomem o pé, então o pé da ave, ela tem que estar livre de calos, ela tem que ser com uma carne, com característica muscular mais mole, então esse amortecimento é importante, que tenha uma umidade de 20% a 25% e logicamente que seja de baixo custo, então esse baixo custo muitas vezes está ligado a essa disponibilidade na região, então não adianta, por exemplo, você estar em uma região, em que você não tem uma captação, você não tem regiões florestais, ou que você não tem manejo de madeira, ou reflorestamento, que você queira fazer, não, eu quero que a cama só faça de maravalha, mas se a disponibilidade na região não tem, logicamente o custo disso é muito mais alto, então aí são os principais tipos utilizados, a maravalha é o principal, o cepilho de madeira, casca de arroz, amendoim, casca de café, palhadas de cultura, sabugo de milho, esse daqui tem um grande problema com relação a fungo, então a alta umidade que ela mantém, e também não é tão mole, feno de gramíneas, capim elefante, o napier, até areia, areia lógico que o grande problema dela é a retenção de umidade, mas a maravalha é que chega aí o próximo é ideal, sendo não é tão baixo o custo, mas acaba ficando o custo mais baixo, caso seja o aviário próximo dessas fontes, onde se tem o manejo de madeira e tudo mais, de aves, de mais. A reutilização da cama, vocês já viram também, passar um pouquinho rápido nisso, só para comentar, então a escassez de cama muitas vezes, e logicamente aumento de preço, então outro ponto importante é que desde 2009, você não pode mais comercializar cama de frango para alimentação de ruminantes, dado o problema grave que se tem aí, porque você tem excretas, os animais de aves, que você pode ter ali inclusive restos de animais, dependendo do manejo que for deficitário no aviário, pode passar para consumo de vacas, então aí você tem uma série de doenças que são transmissíveis por meio da cama de frango também para ruminante, então desde 2009 a proibição, então antes que se tinha, vendia cama de frango após um ciclo de produção, a diferença era, vendia-se bem, porque acaba sendo um subproduto importantíssimo para o aviário, vendia-se para consumo aí da alimentação, para bovinocultura principalmente, e o que fazia com esse dinheiro? Se sobrava um saldo aí praticamente que custeava o pagamento, a compra de uma nova cama, de todo um volume grande aí para fazer uma nova cama para o próximo ciclo, então as normas de reutilização acabam sendo uma rotina na vida do avicultor, que fazem uma troca aí de uma a duas vezes por ano, dependendo do que ocorrer aí durante também o ano de produção, então tem que seguir rigorosamente essas normas, então se tiver alguma doença no aviário, por exemplo, que seja notificação obrigatória, ou que demanda aí, por exemplo, o sacrifício de todo o galpão, de todas as aves do galpão, logicamente você não vai reutilizar a cama, então retira, lava, desinfeta os equipamentos, tudo isso tem que ser feito, e aí isso acaba sendo ou não uma prática mais sustentável, reutilização do equipamento, de tudo que você faz de material de consumo no agrante, isso é uma base de sustentabilidade também, então isso é importante, diminuir o custo também para o produtor, então retirar partes emplastradas, essas croças, então simplesmente você vai revolver a cama, passa o tratorzinho ali com o arado, revolvendo, destrói as penas, amontoa a cama, se ela está muito seca, você tem que umedecer, a gente vai falar isso para quê, porque depois você tampa essa cama, então você vai compactar essa cama, e manter ele o ambiente mais anaeróbico, livre de oxigênio possível, então o que vai acontecer, sem oxigênio, você tem o aumento da temperatura, depois do próprio posicionamento do galpão, e isso vai começar a acontecer, uma fermentação, por parte dessas bactérias aeróbicas, que isso fazem também com o pH caia, praticamente, então produzindo uma fermentação ácida, e aí faz com que você tenha diminuição do pH, e que limita a sobrevida das bactérias aeróbicas, que a maioria delas, é que são as transmissoras de doenças, então o que você pode fazer também, em vez de amontoar, você pode colocar, esses inserados, os plásticos em cima, e aí fazer a compactação, passando com rolo, aqui em cima, de ponta a ponta, isso também vai eliminar todo o oxigênio, e fazer também, o ambiente anaeróbico, vai ser na morte dos micro-organismos, então, aí o tempo sanitário, que depois mantém a cama dessa forma, de 10 a 15 dias, a gente coloca aqui, podendo ser 12 dias, dependendo do galpão, dependendo da integradora, aqui outras fotos, dependendo da cama, essa cama de frango, ela pode ser utilizada ali, para um biodigestor, que vai gerar gases, que vai gerar energia, então amortiza aí, pelo menos 40% de gases de energia, logicamente, dependendo do tamanho, desse biodigestor, da quantidade de cama, que vai ser, submetido a esse sistema, e aí equipamentos, necessários aí, para o próximo, primeiro ao 11º dia de vida, você tem nas primeiras semanas, que vocês já viram, é um controle muito mais, do aquecimento, então a gente observa aqui embaixo, que a gente já falou, a gente observa aqui, a temperatura de conforto, inferior, conforto superior, então você tem um limite, muito curto, a temperatura de conforto, nos primeiros 12 dias, de vida do animal, olha como você tem aí, uma temperatura de 32 a 39, passou disso, então entre 32 e 39, é a zona de conforto térmico, que se tem, zona de conforto térmico ótima, que seria ideal, é 35 graus, então entre 32 e 39, o animal ele consegue se adaptar, passou disso, dos extremos, tanto inferior, superior, você já começa a ter o estresse do animal, consequentemente, a produtividade vai ser influenciada, tá, com mais de 12 dias, olha como aumenta, essa zona de conforto térmico, em torno de 10 graus, de 18 a 28 graus, então é muito mais fácil, a questão do manejo, em torno de 15 a 32 graus, temperatura de conforto inferior, até temperatura de conforto superior, então dá ainda, você tem uma margem maior de segurança, para trabalhar a temperatura do animal, então logicamente, aqui quanto maior o número de aves, você tende a ter o que? Maior calor dentro do aviário, então com isso, aqui depois dos 12 dias, você vai, a preocupação sua vai ser, o que? Aeração, você vai ser ventilação, a questão do resfriamento do galpão, enquanto que na primeira semana, que vocês já viram, a preocupação é o aquecimento, tá? Então, opa, essa informação aqui é importante, passei batido, né? Então, quando você tem, animais em temperatura, né, de conforto inferior, você vai tendo uma maior ingestão de ração, por quê? Porque eles precisam manter aquecidos, onde você tem aquecimento? Também da alimentação, da energia, ele precisa gerar energia, fonte dessa energia, alimentação, né? E os animais, quando estão em temperatura de crescimento superior, temperatura de crescimento, temperatura de conforto térmico superior, aqui, temperatura de conforto superior, você tem que ter menor crescimento, por quê? Ao contrário, né? Então, muito calor, você vai comer uma, né, o animal vai comer menos, mesma coisa nós humanos, né? Quando está mais frio, geralmente tende a comer mais, pra quê? Pra gerar mais energia, uma demanda do organismo. E quando você tem temperaturas muito altas, há uma tendência do quê? Diminui o consumo também de alimentos de alto valor, de alimentos de mais calóricos, né? Então, aqui vocês já viram os círculos de proteção, né? Os pratos aí de comida, os bebedouros infantis, aquecedores, né? Que são importantes aí nas primeiras semanas, tá? Então, os bebedouros infantis, vocês já viram os equipamentos, né? Pode ser a espendular, pode ser também os automáticos, com nipple, tá? Em calha também, né? Então, é muito importante também esses animais receberem uma água de boa qualidade desde o começo. Então, pegando esse gancho, né? A água, ela acaba sendo, é primordial, né? Então, como falar assim, a água nunca é preocupação inicial, ela tem que ser, tá? Por quê? 60, 70% do peso do animal é água. Então, se você dá uma água de baixa qualidade, é 60, 70% do animal, que não vai estar com qualidade adequada, né? É grosso modo, é legal falar isso, logicamente, você vê científicos de modo mais empírico, né? Mas, se a gente for relacionar a qualidade da água, ela é muito importante, tá? Então, a quantidade de consumo também, por exemplo, mil, no caso aí, mil frangos, olha o quanto que chega, né? E se pegar quatro semanas aí, vamos pegar seis semanas, né? Que dura um ciclo de produção, em torno de 45 dias. Então, se você pegar aí, em torno de 160 litros por dia, né? Você gasta aí em torno de cada mil frangos, é muita coisa, né? Então, logicamente, você tem que ter uma captação de água adequada, uma reserva de água adequada, né? E água de boa qualidade. E a temperatura que os animais preferem, temperatura ótima da água para consumo, água de bebida, é de 10 a 12 graus Celsius. Mesma coisa a gente, né? O ser humano, quando você está lá, vai tomar uma água, toma água que está a temperatura ambiente, de 25, 26 graus. Temperar uma água quente, você vai tomar muito pouco. Agora, pega uma água resfriada, né? Em torno aí de 10 graus, você vai tomar um litro, né? Então, com mais calor, maior o consumo de água também. É importante também fazer essa qualidade, né? Isso aqui, muitas vezes, é vistoriado pela empresa integradora. A qualidade da água, fazendo a amostragem da água, análise microbiológica, tudo isso é observado também, tá? Comedoros, né? Aí você tem os diferentes, dependendo da fase, né? Do primeiro ao décimo primeiro dia, são os infantis, são os pratos, né? Também os tubulares, desde que eles tenham acesso, né? Menorzinhos, assim. E aí, os automáticos, que são em linhas, né? Que são esses daqui, onde você já tem aí uma rosca sem fim, dentro desses túbulos, que levam aí a ração do silo, lá para cada comedor, né? Então, geralmente, dependendo da época, essa ação, ela acaba sendo aí, mantida, No começo da vida, não pode deixar o prato vazio, tá? Sempre com ração, né? Então, aqui os bebedouros e aqui, os comedores automáticos, tá? Rassuamento automático aqui sendo feito. bom? Tudo certo? Outra questão que a gente vai falar também é a preocupação dos ventiladores, né? Então, os ventiladores, a etapa final também, tá? É importante muito mais do que o aquecedor, tá certo? Então, além dos ventiladores, que se faz para dar maior resfriamento em épocas muito quentes, os nebulizadores, Vocês já viram esses nebulizadores, né? Uma água aí fundando micro gotículos, que com a ajuda dos ventiladores, essa água tende a fixar no corpo do animal, e logicamente com a ventilação você tem uma troca maior de calor, né? O resfriamento térmico aí do animal, tá? Esses nebulizadores estão instalados aí aqui em cima, tá? E junto com uma linha de ventiladores, você tende a ter um resfriamento maior. Beleza? Iluminação, gente. Iluminação, ela é sim utilizada na avicultura de corte, muitos assimilam iluminação somente, como uma necessidade da avicultura de postura, tá? Mas a avicultura de corte, ela é fundamental à questão da iluminação. Principalmente nos dias aí que você tem menor, dias, né? Menor ou hora de sol, né? De iluminação aí que são os meses aí de inverno, de outono e inverno, tá? Que aí você tem aí que são os períodos decrescentes, né? Começa, é, um período, uma época decrescente do ano, que você começa com alta luminosidade aí que são no mês de janeiro até junho, e aí você tem o período crescente de luminosidade, que é de agosto até dezembro, tá? São os dias maiores e noites mais curtas. Então tudo isso vai depender, tá? Aí é da questão da luminosidade, tem outras, dependendo da época do ano, tá? E também depende da vida do animal. É aqui, peguei o exemplo dessa foto, a dark house, né? Então aí com os animais mais jovens tende a ter maior iluminação. Com os animais evoluindo mais aí no crescimento, né? Que seria uma fase mais de crescimento, você tende a ter aí uma menor iluminação no galpão, tá? Ficando aí no final do ciclo praticamente uma penumbra só, tá? Para esses animais, não é que eles não vão enxergar, eles vão estar enxergando, logicamente, tendo acesso à água, a ração, só que em um grau de baixa luminosidade, tá? Isso diminui o estresse e tudo mais, tá? Os equipamentos, né? Então é importante também o painel de controle, principalmente naqueles galpões que exigem, né? O maior controle do ambiente, que é os galpões de pressão negativa. Então, tanto aqueles que são mais simples, como também os dark house. Então, você tem que ter um painel de controle que vai misturar a temperatura, a umidade, a ventilação, a fim do quê? De ligar automaticamente os ventiladores, ligar automaticamente, né? Os nebulizadores, caso serem necessários. Nas primeiras semanas, na primeira semana até o 11º dia, né? Primeiro até o dia, até o 11º dia desses animais recém-chegados aí, a preocupação vai ser aquecimento. Então, você precisa também ter aí, a temperatura, né? Para ligar e desligar aquecedores. Tá? Então, para isso, logicamente, o controle maior. Você precisa ter um gerador de energia implementar aí. Tá? Então, no final, a gente vê aí um barracão completamente cheio aí de vários equipamentos, seja ventiladores, né? Resfriadores, a questão dos bebedouros, comedouros, painel evaporativo lá de captação de ar, comendamento em saída de ar, né? Painel de controle. Aqui, no caso, para recepção, né? Dos pintinhos, né? No caso, se fosse um sistema aí de postura, a gente vai falar a próxima aula. Tá? Então, tudo isso tem. A sua relação. Então, num galpão, num aviário, como vocês viram, logo que a gente libera a altura dos pintinhos, dos círculos de proteção, esses animais, logicamente, vão crescer. Então, uma tendência do quê? De a gente ir aumentando esses círculos de proteção, unindo com outros círculos, né? De proteção, e dividindo o barracão em pequenos lotes. Tá? Até que todo o barracão, ele seja, né? Tomado pelos animais. De que maneira que é feito isso? Você não coloca num extremo, você vai colocar dos animais, eles concentrando no centro do barracão. Então, você, por quê? Porque sempre lembrando que a preocupação inicial do primeiro até o décimo primeiro dia é aquecimento dos animais. Então, logicamente, no centro do galpão, você vai utilizar menos equipamento de aquecimento. Então, eles vão estar menos propícios à, né? A ação, por exemplo, do ambiente na parte lateral de ventos e tudo mais. Então, eles mantêm aquecidos. O local mais aquecido, o galpão, né? Do aviário, aí é no centro. Então, a partir do momento que os animais vão crescendo, você vai aumentando esses círculos de proteção, unindo com os outros círculos, e aí expandindo, até que os animais estejam já num tamanho, um elemento, né? Que você possibilite liberar completamente o barracão. Tá? Então, aí os aquecedores, né? Sendo mantidos, eu vejo que aqui já liberou, você tem aí os bebedouros, os comedouros, né? Aqui os bebedouros, tem os comedouros aí, que são os pendulares, tá? E aí, mas mesmo assim, o aquecimento, um pouco mais distante, mas mantendo aquecido, você já nota aí que o galpão inteiro já está liberado, né? Já está solto aí. Então, você tem aí, você necessita fazer a checagem, né? Dos equipamentos comedouros, então, geralmente o uso de uma ração afarelada, e vai elevando gradualmente esses comedouros, né? A ponto que fique aí na altura do dorso das aves, né? Nessa parte aqui, das aves aqui, a, né? A borda aí do comedouro, e os animais consigam comer, tá? Essa situação, ela vai sendo mantida, né? Durante toda a fase de produção. Na fase de crescimento, a prioridade do programa de manejo, ela muda, logicamente, com o que vocês viram nas primeiras semanas. Por quê? A preocupação agora, a prioridade, é mais relacionada à ambiência, né? O consumo é importante? É. Mas digamos assim, se o animal já aprendeu a comer, você vai adaptar esse consumo, os equipamentos, como também a ração, ela vai ser um outro tipo, né? Uma ração já de crescimento, né? Para os animais. Mas a prioridade agora do programa de manejo, vai estar baseado na uniformidade do lote. Então, o que você tem que manter? Na uniformidade do lote. Todos os animais, eles têm que expressar o mais perfeito possível, seu potencial genético. Então, aqui tem que chegar a um ponto aí, de excelência do manejo, associar também a isso, o manejo nutricional, muito bom, tá? Para quê? Para que esses animais, eles tenham uma conversão alimentar ótima, né? A ponto de você ter, quanto menor a conversão alimentar, menor, né? Quanto menos ele comer e mais produzir, mais ganhar peso, isso é melhor, né? Vai ser um custo menor para o produtor. Então, tendo aí um ganho médio diário cada vez maior, para ter justamente uma viabilidade daquele lote, daquele galpão, né? Daquele aviário ali. Então, isso daqui, geralmente vai atender as especificações que a integradora exige e, lógico, consequentemente, o produtor vai ter maior lucratividade, né, gente? Sempre lembrando que nenhum produtor aqui faz isso por hobby, porque gosta da avicultura, né? O gostar da avicultura, logicamente, está associado ao seu sustento, como também da sua família. Então, é necessário, sim, uma lucratividade. A gente está falando de produção, tá? Então, para a conversão alimentar, seja adequada, seja cada vez menor, você precisa adequar uma série de fatores, de manejo, seja o manejo nutricional, como também de ambiência, O manejo zootécnico. E aí entram dois pontos importantes, que são a temperatura e também o programa de luz, tá? Isso a gente consegue observar, né? Se a gente tem que mexer na temperatura, mexer no programa de luz, em decorrência do comportamento das aves. Então, por exemplo, se as aves, elas estão se alimentando, né? Então, significa que o quê? Que ela está ali num ambiente adequado. O problema é quando essas aves ficam muito, né? Sentadas, descansando, com pouca atividade. Então, muitas vezes, essa pouca atividade está associada a uma temperatura muito alta. Por quê? Cada vez que a ave fica mais ativa, ela vai ter mais troca de calor. E quanto mais ativa, ela vai gerar mais calor, né? Então, você não tem essa troca, a temperatura corporal do animal vai estar muito acima. Então, isso já entra em estresse térmico, né? Então, essas aves, elas nunca devem estar aglomeradas também, sempre dispersas, tá? Então, a temperatura, né? A gente consegue ver nesse quadro aqui. Você tem aí, pelo menos, né? Da idade baseada, que é a temperatura exigida, né? Que é Celsius aqui, Fahrenheit. Mas você vê aqui, ó, temperaturas em Celsius, de zero até os 14 dias, né? Dos sete dias, na primeira semana, até os 10 dias, vamos colocar assim, é 30 graus, né? 32, 33, depois vai baixando. Então, aos 42 dias, ó, a temperatura ótima de crescimento, 18 graus. Então, tem que resfriar. Agora, você imagina um galpão, né? Lá num local que seja bastante úmido, né? E no clima muito quente, beirando, com essação térmica externa aí, de 40, 40 e poucos graus, mas as aves têm que manter no ambiente resfriado, né? É sobre um ar-condicionado, praticamente. Então, você tem aí, nebulização, ventilação, sendo utilizados, tá? A umidade relativa aqui, quanto maior a umidade também relativa, maior também a exigência de temperaturas mais baixas. Então, né? Então, menor a umidade relativa, quando baixa a umidade relativa, você tem aí um aumento de meio até um grau Celsius. Então, a umidade relativa também dentro do galpão é importante. Por isso que você tem lá os painéis, né? É... Tem vaporativos. Você precisa levar o ar umedecido pra dentro do galpão, pra manter também essa temperatura, pra manter também essa temperatura, tá? E os programas de luz? Qual que é o outro ponto? Qual que é o principal objetivo do programa de luz? É estimular o consumo de ração, né? Porque os dias durem mais longo, pra você ter um fotoperíodo maior, e logicamente essa luminosidade, ela interfere no comportamento dos animais. Então, também precisa ser bem dosado. Em excesso, você vai ter um alto consumo de ração. Então, o animal, ele vai chegar no limite dele. Não é que quanto mais ração, mais ele vai ganhar peso. Não. Né? Se você tem animais aí, que você tem uma facilidade maior de ganho de peso, em decorrência da genética, da linhagem que está sendo utilizada, você tem que ter um fornecimento de ração também, proporcional a essa capacidade genética do animal. Tá? O que muitas vezes acontece, ter um alto consumo de ração, muitas vezes, você tem uma estrutura óssea, também, que seja compatível pra aguentar aquele peso do animal. Então, o que que pode acontecer? Se os animais ganharem uma massa muscular, um peso muito grande, só que a estrutura óssea do animal, ela é muito fraca. E o que que pode? Você começa a ter problemas em pés, calo, fraturas, né? Então, isso não pode ser observado. Sempre lembrando, é produto aí de exportação, né? E você tem outros mercados consumidores, que tem outras exigências também de consumo. exemplo lá dos países asiáticos, da questão do pé. Tá? Então, alto consumo de ração de 7 a 21 dias, mas não pode estar em excesso, né? As aves gordas, você tende a ter aí descarte depois, né? Então, aí ó, acite, né? O problema de saúde aí, morte súbita, né? Problema de locomoção. Então, uma vez que uma ave tem um problema de locomoção, ela vai sentir dor pra ir num bebedouro, pra ir no comodoro. Então, praticamente, essa ave, ela tá inviável sendo mantida ali, né? Ela vai ter que ser descartada. Então, geralmente, o programa de luz se baseia em torno de 18 horas de luz e 6 horas de escuro, tá? Sempre lembrando que é necessário uma hora de escuro, pra quê? Porque aí o animal tem uma melhora imunológica, isso é fisiologia, né? E imunologia, precisa ter, pra restabelecimento da condição corporal do animal, tá? Então, isso, logicamente, vai variar de acordo com a região, de acordo com o clima, com o tipo de galpão. Se é uma dark house, logicamente, esse programa de luz, ele vai ter que ser intenso, né? Variando com relação à luminosidade ali no galpão, de acordo com a fase de produção. Então, objetivos vai ser diferentes também, tá? Então, aqui, o programa de luz, só colocando aí uma relação, comparando de macho e fêmea também, né? Então, aí, na idade 0 a 5 dias, necessidade do macho e da fêmea é a mesma. Tá? No final, o que a gente tem aí, né? Com relação ao fotoperíodo, né? Do período de luz e tudo mais, no macho, você nem precisa ligar, de 6 a 21 dias, ele já acostumou, a fêmea não, você precisa manter o fotoperíodo de pelo menos aí 16 horas, né? O macho já tem uma exigência de 12. A partir dos 22 dias, até o abate, o manejo é único, tá? Tanto pra macho, quanto pra fêmea. Então, isso tem que ver a proporção também de macho pra fêmea, quando recebem os pintinhos, tá? No galpão. Então, a vantagem do programa de luz é que o período escuro é uma exigência natural do animal, como eu falei pra vocês, de imunologia, tá? Então, o descanso, você vai ter maior conversão alimentar, né? Uma reserva, melhor conversão alimentar, não maior, tá, gente? Conserva de energia também acaba sendo maior. Então, com isso, você tem uma baixa mortalidade, menos problemas de locomotores dos animais, né? Maior deposição também de melatonina. Melatonina também é uma substância que é ativada por parte aí de todo um sistema endócrino do animal, que vai fazer também com que o SML tenha maior adaptação também, tá? E melhora a uniformidade de lote. Então, o programa de luz também serve pra uniformidade de lote, tá? Consequentemente, melhor taxa de crescimento. Então, aqui a gente já entra lá numa fase intermediária, né? Daí da terceira semana até a quarta semana de criação. Tá certo? Então, note aí que as aves, você tem aí uma especial, uma ração já diferenciada, que vocês vão ver, né, no conteúdo de nutrição de não-ruminantes, é totalmente diferenciada essa parte. Ok? Até o ponto que o galpão já esteja em fase final de produção, que vocês vão observar no vídeo complementar, que eu vou deixar o link também pra vocês. É um vídeo muito bom da Grosséries, Multimix, que fala aí do manejo pré-abate dos animais. Ok? Aqui só mostrando mais um aviário, né, um galpão aí, pleto lá, tomado por aves já em fase final de crescimento. Ok? O que a gente observa no final do processo de criação? Logicamente que isso tem que ser virado números, né? Então, é importante no Brasil, importante no aviário, né, e o Brasil tem uma fama de pouco medir, né, pouco se mede, muito se acha, pouco se mede, né, não tem mensuração praticamente de nada, então você precisa colocar na ponta do lápis, como que foi esse ciclo de produção. Então, pra isso, a gente precisa calcular o desempenho de lote, tá? Então, o desempenho de lote, ele vem de vários parâmetros, então você tem o peso médio final do lote, então você pega o peso total das aves, né, no final, quando vem aí do abate, você vai somar todo o peso que vai dar do frigorífico e pelo número de aves entregas, então você vai ter um peso médio aí ao final do lote, né, daquele lote, ó, apesar do peso total foi tanto em tantas aves, então a ave aí teve um peso médio de tantos quilos, dois quilos, dois quilos e meio, dois quilos de oitocentos, três quilos, depende aí da função também da criação, tá? Consumo de ração por ave, né, então bem, total de ração consumida durante esse ciclo de produção e o número de aves entregues, porque a gente não aborda aqui o número de aves mortas, porque você tem que levar em consideração as aves que foram do início até o final do ciclo de produção, até os 42, 45 dias aí, tá? Conversão alimentar, né, a média de consumo por ave, o que é o quanto que as aves comem, pelo quanto que aquilo que ela vai entregar, qual é o peso vivo dela, né, em ganho de peso, então quanto que ela come pra gerar um ganho de um quilo, por exemplo, né, de peso vivo, então quanto menor a conversão alimentar, melhora o desempenho do lote, ela precisou comer menos pra produzir mais, tá? Eficiência alimentar, né, seria a mesma coisa a conversão alimentar, só que aí associada a uma porcentagem, tá? É uma taxa de eficiência alimentar, então a mesma coisa, a média do peso vivo sobre a média do consumo, tá? Vezes cem aí que vai te dar uma porcentagem. Mortalidade, também é uma porcentagem, né, uma taxa de mortalidade, número de mortes, né, no final do ciclo, quantas aves morreram, pra quantidade de pintinhos entregues ali no primeiro dia. Viabilidade, né, de qual é a viabilidade daquele lote? É o número total, é cem por cento, menos a taxa de mortalidade, né, que se a gente for pegar aqui o número de mortos por número de pintinhos entregues no dia vezes cem, então aqui é a porcentagem, então cem por cento menos x por cento, que é a taxa de mortalidade, você vai ter uma viabilidade do plantel de noventa por cento, noventa e cinco por cento, tá? E aqui entra duas fórmulas que aí entra aí muito na, que seria a prestação de conta pra uma empresa integradora, ou final aí da produção, ou seja, um produtor independente, que vai ser o fator de eficiência de produção, né, o FEP. Então a eficiência de produção ela tá associada aí com a viabilidade, quantas aves chegaram no final, vezes o peso médio, que é aquela primeira forma que a gente viu no slide anterior, né, o peso médio, o peso total das aves dividido pelo número de aves entregues, a conversão alimentar, o quanto cada ave, a média de consumo das aves, dividido também pelo peso médio das aves, tá? E a idade é o abate, tá? Então se a gente for ver, peso médio também tá envolvido em conversão, a gente pode calcular a eficiência produtiva, como o ganho médio diário, vezes a viabilidade, vezes a eficiência alimentar, tá? Então isso você calcula, você consegue ter eficiência de produção. Quanto maior a eficiência de produção, isso tá associado, melhor manejo, tá? Melhor com relação às instalações, então isso também serve pra quê? Pra mostrar uma eficiência produtiva, tá? E essa eficiência produtiva tá ligado, muitas vezes, de questões, você precisa aumentar ou diminuir, ou manter, pelo menos, essa linha como está sendo feita a produção, precisa melhorar atrás, serviços, por exemplo, você tem aí, se você nota que a eficiência da produção, ela foi influenciada, pra baixo, vamos colocar assim, né, foi bastante influenciada, negativamente influenciada, pela conversão alimentar, por exemplo, alguma coisa que tá errada, é na parte do manejo nutricional, né, então isso você precisa, ou mesmo, não é a ração, não é a ração principal, mas aí o manejo nutricional vem, de equipamentos envolvidos na nutrição, sei lá, o mau funcionamento do comedouro, mau funcionamento do bebedouro, tá? Tudo isso também tá associado. Tchau.